Prostituta, mulher da vida, trabalhadeira, roda bolsinha, mensalinha, ranfeira, garota de programa, catenga, dama da noite, rameira, padia, burba, profissional do sexo. Prostituta! Melhor se arrepender do que não dá vontade. Baby! Dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber. Quanto vale um homem para amar você? Quem gasta? Você, quem gasta? Tanto tempo que eu não tinha nada. Tanto tempo que eu não tinha amor Minha vida ficou tão bonita No momento que ela chegou Oi! E dançou, e dançou, tão bonita Oi! E dançou, e cantou, tão bonita Oi! E dançou, e dançou, tão bonita Oi! Chiripi, chiri-pi, 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 chiri-bamba Oi! Chiripi, chiri-pi, chiri-pi, chiri-bamba Oi! Chiripi, chiri-pi, chiri-bi, chiri-bamba Oi! Chiripi, chiri-pi, chiri-bamba Oi! Chiripi, chiri-pi, chiri-bi, chiri-bamba Restore?